É possível que a sabedoria da Kabbalah possa fazer você um gênio? Houve alguns kabbalistas que foram gênios. O Vilna Gaon era conhecido como ser um gênio. Escreveu um livro acerca de geometria e muitos outros escritos. Houve um kabbalista oculto, o Sr. Isaac Newton, inventor do cálculo, que transformou o que alcançou em ciência e conseguiu mesmo espantar os matemáticos na forma como não parecia mostrar o seu trabalho. É como se os seus resultados tenham sido alcançados sem nenhum trabalho prévio. Houve ainda Moisés Maimonides, que foi famoso por ser o médico mais afamado do mundo e era médico do sultão Saladim do Egito e da Síria, e era um astrónomo e muitas outras coisas, e a lista continua. Mas talvez você diga que eles nasceram dessa forma, ou talvez seja necessário ser um gênio para ser um kabbalista. Ambas as premissas são falsas, mas há algo de verdade nelas. O que é o cérebro? Para nós é uma caixa negra misteriosa. E por isso é que os especialistas discutem constantemente acerca do que é o cérebro e como realmente funciona. O que nenhum deles compreende é que o cérebro depende inteiramente do desejo. E o desejo é a nossa essência e a essência da realidade. Se tiver um pequeno desejo, então não sente a necessidade de pensar todo dia sobre cálculo e como desenvolver os seus neurónios, etc. Mas se tiver um desejo enorme que o pressiona, então o seu cérebro também começa a trabalhar. E portanto crescendo sobre como resolver este problema que o aflige. E o que tem isto a ver com a sabedoria da Kabbalah? A sabedoria da Kabbalah é o estudo do desejo. E lembre-se que o desejo é a nossa essência. É tudo em nós. Inclui o nosso intelecto, o nosso coração, toda a nossa percepção da realidade. A sabedoria da Kabbalah é o estudo do desejo, mas sobre como nos elevarmos acima dele, de todo o desejo. E de cada vez que se eleva acima do desejo, através da sabedoria da Kabbalah, recebe o quê? Um desejo maior. E então precisa elevar-se acima desse. No final de contas, um Kabbalista inclui todos os desejos de toda a humanidade e leva-se acima desses desejos e controla-os. E através deste princípio, em teoria, um Kabbalista pode ter o cérebro maior, porque o cérebro existe apenas para aumentar o desejo, para calcular como concretizar o desejo. Isso é o que é o cérebro. Mas ao elevar-se acima do desejo, o Kabbalista descobre algo muito mais importante do que estar dentro dos desejos, consumido por eles, ser arrastado pelos desejos, ao invés de os controlar. Ele descobre que ao estar acima dos desejos e segurar as rédeas controlando-as, ao fazê-lo, fica em ligação, em equivalência de forma com o Criador, a força superior que na realidade controla esses desejos. E nesta situação de estar acima dos desejos, que é algo que não conseguimos sequer imaginar, ao estar em conexão com o Criador, o Kabbalista descobre um novo desejo, um desejo que não é deste mundo. É algo diferente, algo que nenhum humano desejou ou mesmo foi sentido como uma possibilidade. e nisto ele descobre um desejo infinito. E por esta razão, os Kabbalistas podem tornar-se fisicamente mais espertos, mas isso não é um objetivo de modo algum. É apenas o subproduto do trabalho espiritual, através do qual uma pessoa expande as suas sensações, tanto a sua mente como o seu coração. e nisto ele em seguida. E nisto ele em seguida. E nisto ele em seguida.